Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Político de Avaluíra Oeras votou favoravelmente este voto de condenação à violência grotesca do Hamas sobre civis inocentes, porque, como explicámos, condenamos toda a violência contra civis inocentes e não apenas aquela que é perpetrada por um dos lados. Pese embora o nosso voto favorável e acharmos que o voto é justo, e efetivamente é justo e é o momento certo para apresentar, também achamos que peca por escasso face à magnitude do horror, do terror e da violência que graça na região e que, tudo indica, continuará, infelizmente, nos próximos tempos. Apresentaremos, por isso, na próxima Assembleia Municipal, um voto de condenação a toda a violência que se vive na zona, incluindo a violência sistemática do Estado de Israel sobre o povo palestiniano, em condenação da ocupação violenta perpetrada por Israel pelo fim dos colonatos na Cisjordânia e pelo fim do sistema de apartheid imposto por Israel aos palestinianos. Tudo conceitos e atos que são ilegais à luz do direito internacional. Os dois milhões de pessoas que residem na faixa de Gaza estão agora, segundo anunciou o Ministro da Defesa israelita, debaixo de um cerco, sem água, sem comida e sem eletricidade. O Ministro em Causa referiu-se a estes dois milhões de pessoas como animais humanos e o seu país está agora a bombardeá-los indiscriminadamente na faixa de Gaza, tendo já matado centenas. Reiteramos que achamos a violência perpetrada pelo Hamas condenável. Também achamos esta violência sistemática, planeada e não menos grotesca, perpetrada pelo Estado de Israel, condenável. Esperamos que esta Assembleia Municipal concorde connosco e não se limite a condenar a violência gratuita e grotesca apenas de um dos lados desta guerra horrível. Como Dov Waxman, professor na Universidade da Califórnia, dedicado aos estudos sobre Israel, escreveu, Se celebrarmos as mortes em massa de civis israelitas inocentes, perdemos a nossa humanidade. Se celebrarmos o extermínio de dois milhões de palestinianos em Gaza, também perdemos a nossa humanidade. Senhoras e senhores deputados, não percamos a nossa humanidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.